Por esse motivo, Paulo Pesolano ficou muito preocupado e manifestou no discurso dizendo que assume a culpa por essa derrota e elogia o esforço de todo o time do Cruzeiro. Veja o que o técnico do Cruzeiro falou. Tentamos fazer um jogo diferente, intenso, então custa um pouco no início, mas acho que a equipe foi bem nesses três jogos. Não temos que olhar para trás, e sim para frente, e corrigir os erros e estar preparado para o próximo jogo. Estamos cometendo erros de detalhes, podem estar por 10 anos ou por um mês que podem cometer esses erros. Mas acho que estamos muito bem e o que estão chegando estão querendo fazer. Hoje o time perdeu por culpa do treinador. Eu tenho que ver o que melhorar para frente. O elenco dá tudo de si no dia a dia. Hoje é isso que temos, trabalhar com esse elenco que dão 100% no dia a dia concluiu. Temos jogo daqui quatro dias e depois tem o clássico e temos que estar preparados, porque esse não se pode perder disse o técnico. Acontecerá no próximo clássico contra o Atlético Mineiro, dia 13 de fevereiro, no Independência.